Música Quando era a educação infantil que falava de 4, 5, 6 anos, tem essa preocupação, vamos iniciar com essas crianças introduzindo os livros, para incentivar a leitura. A gente sabe que isso pode ser feito em um ensaio também, porque eles mostram o interesse, a gente vai para a sala de aula, a gente acompanha esse trabalho do professor e você vê muitas vezes, em momentos diferentes que não é aquela hora do professor estar contando a história, que as crianças estão manuseando esses livros. Então eles já começam ali esse interesse pelos livros, por toda essa questão desse universo da imagem e das letras. Não sabe exatamente o que é, mas já começo a gostar disso. Então isso é muito importante, já esteja dessa faixa etária mesmo, de 0 a 3 anos, de você ter essa preocupação de estar incentivando a leitura. Então o professor tem dentro do seu tempo didático, o momento que ele vai para o cantinho de história, que ele conta a história para a criança, e isso faz com que a criança perceba que ali tem algo diferente, um algo mágico que vai acontecer. Tanto é que é o interesse dela de vir até aquele cantinho junto com o professor, para ver o que descoberta que vai ser essa para aquele dia. Algo tem ali, de repente, é um personagem ou uma fala diferente do professor, mas você já vai tendo esse primeiro contato com o livro. Mas isso também vai acontecer só na nossa unidade, porque a gente tem uma comunidade leitora, que a gente conta com a parceria dos pais, desses alunos. Então a gente, todas as sextas-feiras, a gente manda o livro para casa, desde o berçário 1, segundo semestre, para que os pais também dêem a mesma importância que nós temos a esse trabalho, de desde pequenininho estar estimulando as crianças para essa questão da leitura. Então eles levam também o livro para casa, para o papai ou a mamãe ter esse tempo, de ler esse livro para ele, ah, ele não entende ainda. Ele também tem esse momento na creche, ele já tem esse contato, então em casa ele vai ter também. Só que a gente precisa ir destinando em casa, que os pais acreditem nesse trabalho que é feito aqui na nossa unidade, ou em todas as outras unidades aqui da rede, né, que desde pequenininho realmente tem que ser incentivada essa leitura.